Boa noite, dia 4 de setembro de 2020. A portuguesa confirma mais um reforço para a Série 2 do Campeonato Paulista e o lateral Gerley está fora do mata-mata da competição. Economia. A portuguesa corre contra o tempo para conseguir os 500 tótens que estarão expostos no estádio do Canindé para a partida de volta diante do 15 de Piracicaba. A previsão do tempo prevê muito calor no feriado do dia 7 de setembro na cidade que receberá o jogo entre 15 e portuguesa. Está no ar o boletim Netluza. Não, prefiro do jeito antigo, hein, galera? Esquece. Sem Jornal Nacional. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho da notificação e, se puder, virar membro aí. Vai ter muitas facilidades, muitas coisas para nos ajudar. Editor, roda a vinheta que eu estou arrumando isso aqui. A previsão de hoje aponta muito calor para segunda-feira, data do jogo entre portuguesa e Sorocaba. Vai ser o calor da Pela Riegua. muito sol e, na hora do jogo, a expectativa é que a temperatura fique entre 29 e 24 graus, que vai aliviar um pouco, mas vai ser muito ruim. E, em tudo que queremos, é... O quê? Oi, oi, diretor. Não posso gritar? Por que não posso gritar? Ah, está tarde? Está dormindo? Está cachorrinho também? Editor, quer bugar ele para mim? O que a gente não quer é que eu jogo? O ritmo Lucas Douglas vem contagiando toda a Série A2 do Campeonato Paulista. E não seria diferente na última rodada da primeira fase da Série A2 do Campeonato Paulista. Autor do gol da vitória portuguesa diante do Red Bull Brasil, o jogador fez parte da seleção da rodada. Isso mesmo, a seleção da rodada é promovida pelo site Futebol Interior. E o jogador foi o único lusitano aí da atual equipe da portuguesa que esteve presente na seleção da última rodada. Além dele, tivemos alguns ex-lusitanos, como aconteceu com o Domingos, na última rodada. Dessa vez, os ex-lusitanos foram, no caso, o Alan Dias. Isso mesmo, o Alan Dias, ele que passou pela portuguesa em 2014 e está até concorrendo como um dos piores jogadores da história da portuguesa. O volante Lucas Silva, que foi formado na portuguesa, na esquerda de base da Lusa e está no Taubaté. Volante agora zagueiro, né, Lucas Silva. E o técnico Marcelo Veiga, ele que já passou pelo Bragantino, também comandou a portuguesa aí durante a época da decadência do clube até ficar sem divisão nacional. Agora, fiquemos na guarda aí e torcendo muito para que a gente veja a seleção da rodada com o Lucas novamente, com o Kaique, com mais jogadores da Lusa. Por que não uma seleção da rodada com todos os jogadores da Lusa que todos se destacaram na campanha do título da Série 2 do Campeonato Paulista? É isso que a torcida espera. Agora, quem tem que aprender aí mais uma modalidade nova é o grande Zé Roberto. Isso mesmo, o jogador, o ex-jogador de Portuguesa, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, entre muitos outros aí, foi anunciado como um dos participantes da Dança dos Famosos do programa Domingão do Faustão, da Rede Globo de televisão. Além do jogador ter confirmado aí a participação da Dança dos Famosos, ele divulgou um vídeo aí nas suas redes sociais no qual ele tenta arriscar uns passinhos de dança, hein? E a gente fica aqui na torcida para que o Zé Roberto possa, além de ganhar, ó pessoal, coloca aí um ritmo de fado também, né? Tem que ter, tem o Zé Roberto, tem que ter um ritmo de fado aí para representar a nossa querida portuguesa na Dança dos Famosos. Boa sorte, Zé! Você ganha aí mais esse título como você tem ganho. Vem conquistado muitos e muitos títulos, já que a sua carreira é repleta aí de muita honra, muita garra e muita determinação, que é o que descreve você. Para tudo o que você está fazendo. Você já adquiriu a nova TechPix? Não, 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 brincadeira, brincadeira. Eu não vou imitar a vendedora de TechPix, mas eu tenho uma notícia muito importante. A galera da Portuguesa alcançou a meta de 250 tótens que estarão expostos no jogo entre Portuguesa e Piquins de Piracicaba no jogo da volta, que acontece na próxima semana. O número ainda é baixo, pois a Portuguesa espera arrecadar o dobro deste número, ou seja, 500 tótens. Então, lembrando, pessoal, quem puder, são três planos, eu trouxe até aqui com valores bem acessíveis, temos o plano de um, em Portuguesa, no caso, tem o plano de um tótem com uma pessoa só, um tamanho de 50 cm por 70, que é um tamanho grande, um valor de 50 reais. Pô, 50 reais, galera. Deixa de comprar aí dois Mac e dá pra comprar de boa. Agora, se você quer um plano com duas pessoas, juntar, sabe, aquele seu love, juntar a sua mãe, seu pai, juntar aí um pouquinho, uma outra pessoa junto com seu amigo, ó, já temos o plano aqui de 75 reais. Você, o que você for gastar 100 com esse plano, você gasta 75, você tem um desconto, claro, que é pra dois torcedores. Já o plano de 90 reais vai pra três torcedores. Ou seja, meu, peraí, então quer dizer que se eu fosse comprar três planos, aqui sairia 150, na teoria. Opa, eu vou juntar meus amigos e pegar um de 90. Entendeu? Então você vê, a Portuguesa tá buscando pra juntar toda a família, juntar a galera. Gente, a Portuguesa precisa de vocês, vamos botar esses tótens, vamos fazer um negócio bonito, vamos fazer uma festa bonita, mostrar que a Portuguesa tem uma torcida muito grande. Vocês viram no jogo contra o Esporte Interativo, no Red Bull, no caso do Esporte Interativo, não, o jogo que teve da TV aí na internet contra o Juventus, como foi, ficou só um cantinho assim de tótens, imagina toda aquela parte ali onde fica a televisão cheia de tótens, jogo ainda que vai ser transmitido pela TV, vamos mostrar que a torcida da Portuguesa é grande, que a gente tá junto no apoio do acesso, principalmente nesse ano de centenário. Então vai lá, adquire o seu tótens, que vai ser muito legal. Nós, do NetUSA, vamos correr atrás do nosso. E você, vai perder essa oportunidade? O lateral Gerley está fora da segunda fase da Série A2 do Campeonato Paulista. O jogador sofreu uma lesão durante o jogo diante do Red Bull, ainda no finalzinho aí da primeira fase, e precisaria de duas semanas para poder se recuperar. Por conta disso, o nome do atleta foi cortado na lista dos relacionados para a segunda fase da competição e substituído pelo novo reforço da Portuguesa, Marcos Mousser. Isso mesmo, um atleta formado nas categorias de base do Coritiba, estava no Juventus de Jaraguá. Isso mesmo, Juventus de Jaraguá lá de Santa Catarina, equipe que é treinada pelo ex-técnico da Barcelusa, o Jorginho Cantinflas. Ele é o segundo jogador do Juventus de Jaraguá chegar, o Felipe Gregório Zagueiro foi o primeiro, e ele chega aí para ser o reserva do Danilo Baia, que vem se destacando bastante. No caso, é para disputar a posição com o Danilo Baia, já que, como a portuguesa falou, está buscando aí manter um equilíbrio entre todos os atletas, então o Marcos vai ter que quebrar a hegemonia do Danilo, que já chegou conquistando a sua vaga na posição. Então, fiquemos na guarda aí. E mais informações a respeito do jogo entre Portuguesa e Quinze de Piracicaba, você confere em nossos próximos giros de notícias, ou no dia da transmissão, que terá Gomão Ribeiro, Lucas Ventura e Caimão Cardoso falando um pouquinho da partida e comentando todas as emoções de Portuguesa e Quinze de Piracicaba. A portuguesa resolveu divulgar um questionário online para o seu torcedor. O Lusa Fanbase, no qual se você preencher todo o questionário, você concorre a um prêmio. Galera, eu já preenchi. É longuinho, mas eu já preenchi. Valeu muito a pena. Então, está concorrendo aí a um kit aí do kit de uniforme da portuguesa. Tem um objetivo para que a diretoria da portuguesa possa conhecer mais o seu torcedor, para que ela possa analisar todo o torcedor e ver os projetos futuros que vão ser feitos, tanto nas áreas de marketing, comunicação, administrativo, toda essa parte dos departamentos vai se basear em cima desse questionário do Fanbase que está sendo desenvolvido. Então, toda essa parte do futuro da Lusa depende muito da assinatura e da participação dos nossos torcedores. Então, galera, se quiser participar, acesse lá o NetLusa. Tem o passo a passo, tem a matéria lá do Lusa Fanbase, tem o passo a passo de compreender esse questionário. É muito simples, bem prático. Se você tiver amigos luzitantos que talvez não tenham tanto conhecimento da internet, ajuda eles, que nem eu tenho meus avós aqui. Eu vou pedir para eles também preencher. Então, vamos lá. Vamos todo mundo aí mostrar a nossa força e que a gente ainda está aqui. A gente tem gosto, a gente tem coisas que a gente gosta, tem hobbies e a portuguesa precisa saber para fazer ações bem legais para toda a nossa torcida. O atacante Matheus Rodrigues, remanescente da campanha do ano passado e que foi artilheiro do Aimoré durante a disputa do Campeonato Gaúcho, já tem novo clube. Isso mesmo, galera. Ele foi emprestado novamente pela portuguesa, desta vez para o Grêmio Novo Horizontino, equipe que disputará a Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador, no caso, está sendo avaliado pela Comissão Técnica da Portuguesa e a Diretoria de Futebol com o objetivo de ser aproveitado no futuro, já que o contrato dele vai até o ano que vem. Então, com isso, ele poderia ser uma opção ou no caso da disputa da Série D, dependendo até que fase o Grêmio Novo Horizontino vá, já que o contrato do Matheus Rodrigues vai até o final da Série D, como também no caso da Copa Paulista ou na Série A1, se Deus quiser, e A1, A1, A1 do ano que vem. Então, a gente deseja boa sorte aqui para o Matheus Rodrigues e torcendo muito para que ele desponte muito, para que ele volte para o Português e nos ajude também a conquistar títulos nos próximos anos. Até porque, se Deus quiser, esse ano vai ser da Lusa. Antes de encerrarmos o nosso Boletim Atilusa todo especial, vamos para o quadro preferido da família, que é o Salve Torcedor. E o Salve, que bastante gente mandou salve. Muito obrigado, galera, a todo mundo que deixou o seu salve. O Salve Todo Especial desta sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. Vai para Rafael Carvalho. Um abraço, hein, Rafa? Valeu aí por ter deixado a mensagem. Digital Reviews. Gilmar Leal de Macapá, no Amapá. O pessoal do Amapá nos acompanhando. Muito obrigado. O Walter dos Anjos Alves, João J.F. Rodrigues, Carlos Louro, Alexandre Brise, da Tatu da Vila 1 lá da Praia Grande. Ô, Tatu, cuidado aí que a galera está indo tudo aí para a Praia Grande, feriado. Pessoal, lembrando, hein, estamos em pandemia, tomem cuidado. Fernando Frias, Carlos Evaristo, Maurício Felizardo, Fabiano Marquesi, Watson Araújo, Rogério Lucas, Leonardo Rodrigues, Flávio Silva, Wilson Lenini, Adilson Serqueira Ferreira, Felipe Pesce Costa e Engenheiro Ricardo. Muito obrigado a todos vocês que deixaram um comentário aí ou simplesmente você que veio, deixou o seu like ou se inscreveu no canal ou simplesmente veio aqui ver essa cara feia aqui apresentar o Boletirete Lusa. Muito obrigado. É uma satisfação gigante ter todos vocês nos acompanhando. Pessoal, quero agradecer a todos que acompanharam aqui o Boletirete Lusa. Eu sou o Cristian Gênero. Voltamos na próxima semana. Antes que me perguntem, o espião a gente vai guardar para a próxima semana porque como tivemos muitas notícias hoje, para não ficar muito grande que nem ficou na semana passada, a gente vai apresentar o espião na próxima semana. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam de vídeos mais longos. Se vocês gostarem, quando tiver vídeo longo assim, a gente coloca o espião também. Mas aí fica no critério de vocês. Deixa aqui nos comentários, hein. Muito obrigado a todos. Tenham um excelente final de semana e um bom feriado. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.